No mundo perfeito nós levantamos da cadeira na primeira canção para cantar sobre o nosso amor. No mundo perfeito nós levantamos da cadeira na primeira canção para cantar sobre o nosso amor. No mundo perfeito nós levantamos da cadeira na primeira canção para cantar sobre o nosso amor. No mundo perfeito nós levantamos da cadeira na primeira canção para cantar sobre o nosso amor. No mundo perfeito nós levantamos da cadeira na primeira canção para cantar sobre o nosso amor. Nós levantamos da cadeira na primeira canção para cantar sobre o nosso amor. Nós levantamos da cadeira na primeira canção para cantar sobre o nosso amor. No mundo perfeito nós levantamos da cadeira na primeira canção para cantar sobre o nosso amor. Nós levantamos da cadeira na primeira canção para cantar sobre o nosso amor. Nós levantamos da cadeira na primeira canção para cantar sobre o nosso amor. Nós levantamos da cadeira na primeira canção para cantar sobre o nosso amor. Nós levantamos da cadeira na primeira canção para cantar sobre o nosso amor. Nós levantamos da cadeira na primeira canção para cantar sobre o nosso amor.